Música Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe, terceiro episódio de Crash Bandicoot Paco e Chapolt Time Último episódio, assiste o Felipe e Frank Wayne e sim galera, se você não viu, vê ai tá Ou se nós fomos pra próxima fase que é kit pirata galera Só que eu vou colocar aqui a roupinha galera Mas se é uma que eu queria colocar aqui uma skin retro, mas não tem como ainda tá Então bora aqui pra somar o acontecer O Felipe Música 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 Bom Música 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 Vamos lá. 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 from lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom galera, o sinal aqui caiu novamente, porque cê caiu com o meu pre-skate em São um barco, mas safou o corpo, até eu abrir aqui a minha porta para o sinal não cair de novo a conexão. Tchau. 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 Acabamos a fase. Mas bom galera, eu acho que ficar com o cerco agora, fiquem com as cancens. 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 Fiquem com as cancens.